Fala aí meus amores, aqui com vocês, eu sou a Letícia Ruiz, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma filmagem que eu nunca fiz na minha vida E eu tô meio apavorada, mas eu acho que não vai acontecer nada demais Eu espero, né? E é o seguinte, eu vou dar ela em cima da minha melhor amiga Isso mesmo que você ouviu Eu não sei o que ela vai fazer, mas eu só sei que eu vou falar que eu quero ficar com ela Vou dar em cima dela, vou fazer tudo pra ela me dar um beijo É assim, eu acho que a Ana Júlia vai me matar, me matar mesmo E eu vou fazer, tipo, o jeito mais real possível, entendeu? Mas enfim, tô aqui na casa da Ana Júlia, como vocês podem ver E chegou o grande momento de trollar ela Faz tempo que eu não trollava a Ana Júlia Então eu acho que eu vou fazer isso, o que vocês acham? Eu acho que vai dar bom Mano, mas é isso, vai deixando muito like, se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos ainda Mas é isso, bora pra mais um vídeo Cara, imagina, se ela me der um beijo de verdade, eu vou ficar, tipo assim, apavorada Mano, eu vou ficar, tipo, em choque, entendeu? Eu não sei o que eu vou fazer Mas enfim Cara, eu juro que eu não sei o que fazer, cara Mano, e se ela fizer alguma coisa comigo? O que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer? Mas enfim, agora eu tô aqui no quarto da Tia Zé A Ana Júlia tá aqui no quarto dela Vou chegar, vou entrar no quarto dela Eu tô aqui no quarto da Tia Zé Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que calor, tá Bora, mãe Bora, vamos, vamos Desculpa O que é isso? Tem que fazer Tem que Acho que eu ganhei Com isso, ai, nem achei Ah, entendi Foi, Negra Fala, Negra Fui com calor O problema é seu, porque eu acabei de desligar o ar e eu não vou desligar de novo. Não, liga aí que eu estou suando. Olha, eu ganhei 13 reais. Você ganhou 13 reais. 13? Nossa, deixa aqui. 13 reais. 200 reais. O que foi? O que você quer falar? O que é 18? Olha, 16 dólares eu tenho. Dólares é 4. Um vezes 4 é mais. O que tem 2? Ou tem 2 vezes 10? Não, eu vou fazer. Eu soltei já. Eu queria muito falar com você. O que é? Tipo vinho ou algo assim? Não, eu queria que fosse com quem, né? Mas não é. É sobre outra pessoa. Atualmente você. Você está falando com outra pessoa? Letícia. Calma. É que ultimamente eu conheci. Eu conheci não, eu conheci a pessoa faz muito tempo. E você sabe que o menino fica chateada. Não, calma. Escuta o que eu vou falar. É sério. Não, é sério. Não, é sério. Eu não conheci. Eu conheço a pessoa há muitos anos. Muitos anos. E assim você vai se encaixar muito com essa pessoa com você. Isso é muito interessante. Sabe? Creda. O que? Tempo existe. Eu sei, eu não gosto. Eu não gosto. Tá, enfim. Eu conheci há muitos anos. E... Para de que? É que eu não sei como eu vou falar isso para você, sabe? Sabe? O que foi? Você está fazendo isso? Eu estou mexendo no meu anel. Mas eu quero segurar essa mão. Dá a mão para mim. Obrigada. Ah, não aperta. E... Fala logo! O que você está fazendo com isso? É que eu estou com medo da sua reação. O que você fez? Eu não fiz nada. Eu vou fazer agora. Ai, meu piercing. O que que é, Letícia? Como que eu amo? Tá. É o seguinte. Não. Não pela sério. Esse assunto sério tem que ser sério. É o momento da sua reação, cara. Por quê? Você sabe que a gente está muito junto ultimamente. Eu estou ouvindo todo dia na sua casa. Você está indo na minha. Né? É normal. Eu já me conheço. Não, não é. É mesmo? Você acha que é amizade? Ah, nega. Puta que par... É! Ou por quê? Sério? Aham. Você fica louca? Não é tudo sério. Não é isso que eu estou imaginando não, né? Por quê que você está imaginando? Sou eu essa vez que você está falando? Sai fora! Não, não ajuda a explicar. Sai fora! Não, não posso falar. Não, desculpa o sentimento ou menos. A gente se conhece faz quatro anos. A gente, tipo assim, tem a mesma cabeça para as mesmas coisas. Imagina a gente junta. Sai fora! A gente adapta lá. Sai fora! Sai! Sai! Ana Júlia, para, mano. A gente já tem 15 anos. É, eu tenho. Olha, olha, nega. Se você escolhe... Nega, não é uma morda. Nega! Se você escolhe ser assim... Assim? Tudo bem. Mas eu não... Eu não tenho pronuncias comigo assim. Mas comigo? Não! Porque eu não sou assim. Eu não sou lésbica. Não, mas você pode ser... Eu não sou bi. Não, nega. Eu só fico com homens. Moleque. Nega, você era a mesma coisa. Meu Deus. Eu fico com alguém. Não, eu queria ser com você. Eu fico com o primeiro peixe. Sai, mano! Ai, não, não, não. Ah, não, nega. É verdade. Sai, sai. Que... Ah, não, mano. Mas eu não sei. Eu não gosto de ser, viado. Sai daqui. Mas eu estou gostando de você. Não, eu não sei. Sai! Sai! Ai, gente. Não sei se você não... Para, sai. Negra, eu não tenho... Não, pega esse. Eu não tenho pronuncias nenhum. Você sabe. Mas comigo, não. Negra, não se dá. Mano, era um beijo só. Tá bom. Um beijo amizade, pelo menos. É que sinta aqui. Não gosto de pintar mais. Eita, você está ficando louca. Vamos ver uma coisa. Cadê a Dodô? Cadê a Dodô? A Dodô não chegou ainda. Não, ela não chegou ainda. Não. Deixa eu ver. Eu estou com medo, Silvia. Não vai acontecer nada. Vem. 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 Eu não quero ver com você. Eu não gosto. Sabe o que você quer falar. Eu não gosto, negra. Me desculpa. Eu gosto muito de você. Não, você não quer ficar comigo. Por quê? Porque eu não gosto, negra. Mas eu gosto. Mas... Pronto. Mentira. Eu gosto de você. Você acha alguém que gostou. Vamos falar a sério. Verdade. Eu não tenho nada contra que você quer ficar. Você decide ser assim. Eu não vou te apoiar. Eu sou sua amiga. Mas eu sou você. Não. Então. Eu vou ficar quieta. Então. Então, tipo assim. Eu não gosto, negra. Você sabe. Eu não gosto. Eu respeito muito você. Se você gosta. Só que não é comigo. Sai daqui. Não é comigo, mano. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu vi a gente. Você tinha um negócio. Um papo estranho. Você suava. Mas achei que era brincadeira. Eu não estou aguentando mais. Ai, mas olha. Me dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. E o... Meio sábado. Esse é M mais é... É mentira. Eu sou hétero. Ai, tipo. Foi um beijo homem. Depois eu vim falar. Nossa. Imagina o pessoal acreditar. Vendo esse vídeo. Ficou mal já. Na verdade. Já achavam. Tipo. Mas enfim, gente. Ô, negra. É só uma brincadeira. Mano. Eu não consegui levar a sério. Eu ficava rindo muito. Você não percebeu isso? Não. Mano. Eu estava rindo um monte. Eu não me aguentei. Eu tenho choque. Tem que parar de ir. Tem que parar de ir. Qual foi ele? Nada contra. Mas se você, minha amiga, foi. Eu vou respeitar ela. Você tem que respeitar que eu não gosto disso. Não. Tem que respeitar que você tem que me dar um beijo. Sai. Sai. Mas enfim, gente. Sou hétero pela... É... 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 Enfim. Eu beijo homens. Apenas homens. Enfim. É isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Gostou de dar uns beijinhos. Eu? Que dever. Não sei. Mas é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. É isso. Valeu. Falou. Fui.